Aê, moçada! Seguinte, dando continuidade ao assunto chamado sequências numéricas, e hoje estou falando sobre uma das sequências numéricas chamada progressão aritmética, PA. Já fiz dois vídeos, um mostrando a ideia de sequência, outro deduzindo a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Nessa aula, nessa terceira aula, eu vou falar sobre o termo médio. Numa sequência você pode ter um termo médio, tá? Então a ideia dessa aula vai ser somente isso, tá bom? Então deixa eu... Ah, esse vídeo é para o Samuel Valverde. Samuel, vamos lá então. Deixa eu preparar aqui a tela para você, Samuel, só um minutinho. Calma que eu me bato porque véio é uma... Tá? Ó, ok! Deu certo, vamos lá então. Então vamos lá, Samuel! Sequências numéricas, progressão aritmética, PA. Então vamos lá. Vamos falar sobre o termo médio ou média aritmética, tá? Não é mesmo? Então vamos lá, começando. Imagine que eu te dê essa sequência numérica. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 e 23. Samuel, nessa sequência aqui que está aqui, ó, nessa sequência, você conseguiria dizer se é uma progressão aritmética, filho? Hum? Hã? Como é que você descobre numa sequência se é uma PA, progressão aritmética? Você faz o da frente menos o de trás, o da frente menos o de trás. Se der uma mesma constante, é a razão, tá? Então observe, ó. 5 menos 2, 3, 8 menos 5, 3, 11 menos 8, 3. Então é uma PA de razão 3, tá bom? Então vamos lá. É uma PA, razão 3. Muito bem. Agora eu quero que você observe o seguinte. Eu quero que você calcule o quadragésimo segundo termo dessa sequência. Ah, desculpa. Antes de falar do termo médio... Nossa senhora, véia! Ok, eu vou fazer um exemplo, Samuel, de aplicação da fórmula do termo geral. Desculpa. Então eu vou pedir para você calcular o quadragésimo segundo termo dessa sequência, Samuel. Tá? Observe, Samuel. Eu coloquei 3, 6, 7... Eu coloquei 8 termos, mas tem reticências aqui, ó. Então vai para o infinito. E eu quero que você calcule o quadragésimo segundo. Aí você pensa assim... O Bará, muito simples. Já sei que a razão é 3. Então eu só vou somando 3 até chegar no quadragésimo segundo. Ok. Faça isso. Vai acabar a tua prova e você só fez essa questão. Entendeu? Então veja a vantagem de você conhecer a fórmula do termo geral, aquela deduzida, como você ganha tempo. Tá bom? Então vamos lá. Lembrando da fórmula do termo geral. Ah, eu quero o A42, tá? Índice 42, quadragésimo segundo. Então vamos lá. Fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais... N menos 1 vezes 0. Deduzi no vídeo anterior. Vamos lá. Eu quero o A42. Então no lugar do N, Samuel, no lugar do N, você coloca 42. Então fica assim, A42 é igual a 41, A1 mais 41 vezes 0, tá? Lembra, Samuel? Ó, 42 menos 1, 41. Lembra disso? Né? Então tá bom. Substitua os valores que você tem. O A1 você tem, que é 2. E a razão você também tem, que é 3. Então substituindo vai ficar assim, ó. 2 mais 41 vezes 3. Primeiro você faz a multiplicação, tá, Samuel? 41 vezes 3 dá 123. Mais 2, 125. Pronto, tá aí. Aí está o quadragésimo segundo termo. Não teve que ficar somando de 3, 3, 3 até chegar no 42. Beleza, Samuel? Bom, agora sim vamos falar a ideia do termo médio. Uma observação. Tô repetindo a mesma sequência. Tô repetindo, tá bom? Samuel, eu vou pegar aleatoriamente, pra te mostrar a ideia, tá? Por exemplo, se eu pegasse esse 5 aqui que eu tô grifando, em verde, tá? Pegue os dois termos equidistantes desse 5. Significa dizer equidistante, que está a mesma distância do 5. Então, por exemplo, Samuel, eu posso pegar o 2 e o 8. Ó, o 2 está a uma unidade pra cá e o... Uma unidade. Uma casa pra esquerda e o 8 está a uma casa pra direita. Então, estão equidistantes. Estão à mesma distância do 5. Beleza? Você concorda comigo, Samuel, que se eu pegar esse 5 e fizer o seguinte? 2 mais 8 e dividir por 2. Ó, eu somei os termos equidistantes. 2 mais 8 dá 10. Dividir por 2 dá o 5, tá? Então, isso caracteriza por ser o termo médio. O 5, ó. O 5 é o termo médio entre 2 e 8. Compreendeu, Samuel? Ah, e por que dividir por 2? Porque eu estou somando duas parcelas. Só por causa disso. Tá? Vou pegar um outro exemplo. Por exemplo, se eu pegar esse 20. Tá bom? Vou pegar dois termos equidistantes. Mesma distância, hein, Samuel? Por exemplo, o 17 e o 23. Ó, tá uma casa pra cá, uma casa pra cá. Se eu somar 17 mais 23 e dividir por 2, estou somando duas parcelas, fica ou não fica igual a 20? Ó, 17 mais 23, isso aqui vai dar 40. 40 divididos por 2, dá 20. Viu como dá certo? Mas aí você podia questionar. Ô, Bará, mas eu tenho que pegar sempre de uma casa e uma casa? Não. Quer ver? Vou pegar um outro exemplo. Ó, vou pegar o 14. E vou pegar o 5 e o 23. Observe. O 5, ele está a 1, 2, 3 casas pra esquerda. E o 23 está do 14, em relação ao 14. Ó, 1, 2, 3. 3 casas também para a direita. Então veja, tanto o 5 como o 23 estão equidistantes do 14. Beleza? Porém, se você somar o 5 mais 23 e dividir por 2, dá 28. Por 2, dá quanto? Por 14. Funciona! Compreendeu a ideia, Samuel? Muito bem. Então, com isso, nós tiramos o seguinte. Cada termo, cada termo da sequência, é a média aritmética dos termos equidistantes. Tá bom? E não importa se você pega de uma casa em uma casa e duas em duas casas, eles têm que ser equidistantes. Mesma distância. Samuel, beleza essa aulinha sobre termo médio, média aritmética e aplicação da fórmula? Tá? Então, vamos para um quarto vídeo aí, tá bom? Um abraço! Tchau! Até mais!